Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô indo de lança agora aqui, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô com a Thunder Lance, com 345 de ataque, 560 de Thunder, né? 10% de afinidade e uma fiação azul ali bem bacaninha, né? Pequena, mas ainda assim muito boa. Eu tô com o set completo do Lagiacros, né? O mesmo que eu tava utilizando na quest anterior. E nele eu tenho o Thunder Attack mais 2, que aumenta ali o meu dano de Thunder, né? Eu tenho o Free Element, que libera ali o elemento oculto da arma, né? Que não é o caso dessa arma, né? Que o elemento já vem liberado, né? Eu tenho o Weakness Exploit, que se eu acertar os pontos fracos do monstro, eu posso dar mais dano ali, né? Na verdade, ele dá mais dano crítico, né? Eu tenho Speed Sharper, pra me afiar a minha lança mais rapidamente. E eu tenho aqui também o Focus, né? O Focus é um skill que ela é mais utilizada pra armas que carregam alguma barra, né? Ou no caso do Bow ali, do Charge do Bow, do Hammer, né? Mas aqui não vai ser muito utilizada, né? Galera, eu vou fazer uma quest que eu deixei pra trás, né? Na verdade, porque não era momento de eu fazê-la. Tem essa do Braquidius, que ela não tinha nenhum requerimento, né? Eu também fiz aqui a do Tarimorã, que também não tinha nenhum requerimento. Porém, a gente tem aqui o Akantor, né? E o Akantor, sim, ele pede. O requerimento dele é HR-7 ou acima, né? E agora que a gente já tá fazendo umas quests bem bacanas aí de Hig-Rank, já tem a arma boa, né? Equipe bom aí pra poder fazer essa quest. A gente volta e vamos fazer ela, né? Deixa eu pegar aqui um pouquinho de defesa contra fogo, né? Porque vai ter bastante fogo aí nessa quest, né? Vai ter mais... Depois dessa quest aqui, vai ter um outro monstro que eu vou caçar aqui também. E também tava aguardando aí eu pegar uns equipamentos melhores pra poder ir caçar, né? Então vamos começar já indo pra cima desses monstros. Bom, o Akantor, galera. Ele rola uma apresentação dele aqui? Então eu vou deixar vocês aí com a apresentação dele. Então eu vou deixar vocês aí. Tá aí, pessoal. Ó, ainda tá rolando um pouquinho na apresentação aqui. Muito bacana essa apresentação do Monster Hunter 4 Teamate, né? Eu não me canso de falar isso, né? Porque realmente eu gosto bastante, né? Aí está você, Hunter. Ó, é terrível. Apenas horrível. Ele tá falando ali o Palico Covarde, né? Esse Akantor, esse é aquele que afundou, né? O barco da minha mãe, né? Com o seu Sonic Blast. Foi terrível, né? Foi assustador, ele falou. Ele estava tão longe, mas ainda assim... Ele apenas, apenas... Nossa, é estranho de falar, né? Falou que acertou de muito longe, né? Pelo que eu entendi ali, né? Mesmo depois do meu pai e minha mãe, né? Do hub completo, do grupo completo, tentar deixar tudo certinho, né? Mesmo assim, virou tudo pedaços, né? Tipo, mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Ah, como eu odeio ser um felino tão covarde, né? Covarde todo o tempo, né? Eu gostaria de lutar contra, mas contra um Akantor? Ele tá na dúvida, né? Tipo, tipo, um Akantor, né? É um bicho bem complicado, né? De você simplesmente criar uma coragem, assim, né? Eu entendo, Hunter. Ó, Hunter, por favor, me mostre como se faz. Me mostre como ser um herói. Bom, vamos ver, né? Vamos lá, então. Eu já tô um pouquinho preparado aqui, pessoal. Então eu já fiz um coldrinho, que eu vou usar um Mega Dash Juice. Não vou usar um Mega Armor, assim, porque ele já vem rapidinho pra cima. Vamos desviar primeiro? A gente termina de usar os buffs aí, né? É, beleza. Nossa, ele passou bem perto, ó. Ele faz uma curva aqui e não dá pra você confiar muito nessa curva, né? Uma coisa que eu recomendo, galera, é vocês trazerem Adamant Seed. Não deixem de trazer Adamant Seed nessa quest. Porque... Eu vou explicando no meio da quest, porque com certeza eu vou tomar o golpe dele, né? Quem tá o Mount aqui, né? Deixa eu ver se ele tá perto aqui. Nossa! Não rolou o Mount, mas ele caiu... Ai, meu Deus. Peraí, aí. Eu esqueci de travar a mira nele. Agora tá tudo certo. Vamos lá. Opa! Vamos sair fora daqui da lava? Você tem que tomar cuidado na localidade que você fica também nessa quest, né? Você não pode ficar aí dentro da lava ali muito tempo. Conforme você pisa ali, ela já começa a tirar a sua vida, né? Seu HP. Aqui eu ainda tô tomando, ó. Você pode ver que o chão, ele tá... Meio que em chamas, né? Opa! Muito cuidado com esse ataque dele aí, hein? Vou sair pro lado de cá. Ah, o problema é que ele me dá um dano e ele... E ele confirma o dano vermelho. Opa! Cara, essa quest eu vou ter que ficar muito esperto. Ficar muito esperto com esse Acantra, ó lá. É... Os golpes dele são bem complicados mesmo. E ele... Se eu tiver na lava, por exemplo, vai ficar aquele dano vermelho, né? No meu HP ali. E quando ele me dá algum dano na defesa, que vai tirar um pouquinho de dano mesmo, ele vai confirmar o dano vermelho. Então, provavelmente eu vou perder muita vida aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado. Eu lembro que eu até brincava falando que o Acantra aqui, ele era... Ele comia Potion, né? Na verdade. Ele comia a nossa Potion. Vamos lá. Opa! Nada disso. Ele tá bem mais agressivo também do que os outros Acantors, né? Que eu lembro de enfrentar. Ah, tá. Fiquei no lugar aqui seguro. O Acantor do Freedom United, do Portable Third. Eu acho que só as versões de evento mesmo, que é tão complicada quanto esse Acantor aqui, né? E o fogo também é mais uma preocupação, ó. Tô pegando o fogo e tá tirando uma bela da vida. Só que eu... Deixa eu chegar perto dele, senão ele vai querer soltar o ataque mais forte dele, né? E é isso que ele vai fazer mesmo, né? Eu vou focar no peito aqui, que é uma das fraquezas dele. As maiores fraquezas são na cabeça, no pescoço e no peito, né? Pera aí, vamos dar um dash pra frente aqui pra não levar rabada. Ele toma mais dano também ali na parte... Opa! Aí, peguei o... Levei o tremor do terremoto. Ele toma mais dano na pata traseira do que na pata dianteira também. Opa! Ó, até o grito tira dano na defesa, né? É complicado. O bicho tira bastante dano no nosso aí, né? Pera aí. Meu medo aqui é ele simplesmente correr pra frente. Porque se ele correr, ele acaba acertando eu, né? Pera aí. Ó lá, ó. E olha a minha vida onde já tá, já, ó. Entre uma defesa aqui e outra ali, já vai bastante vida, já. E eu tô com debuff. Ah! Ai, meu Deus do céu. Eu usei na hora errada, ó. Eu tava com aquele debuff que fica tipo um escudinho... Fica um escudinho que simboliza a defesa, né? E fica duas setinhas pra baixo. Significa que baixou bastante a sua defesa, né? Beleza, já deu pra afiar aqui também. Opa! Onde eu vim com o Speed Sharpen é justamente isso, né? Afiar rapidamente. Pera aí. Beleza. Tentar o ataque também, né? Vou tentar debuffar o máximo possível aí quando ele der essas chances, né? Entre aspas. Digo entre aspas porque não são... Não é exatamente uma chance, né? É quando ele tá se recuperando de algum golpe, né? Vamos lá, vamos bater. Ele tá nervoso. Quando ele tá nervoso, ele toma mais dano de Thunder, né? Opa! Beleza. Vamos bater um pouquinho na pata frontal. Perfeito. Na barriga, na verdade, né? Onde ele toma a maior porção do dano. Beleza. Esse golpe dele aí é novo no 4 de Maze. Ele não tinha nas outras versões, né? É um golpe meio complicado de você lidar no começo. Nossa senhora. Ó, não sei se vocês repararam. Aconteceu bem rápido. Ele me deu um debuff e logo depois ele me acertou uma patadinha. E a patadinha foi, tipo, quase meia vida minha. Né? Esse é o poder aí desse debuff dele. Então, por isso que eu recomendo fortemente aí que... Se vocês forem na quest dele, levem a Damanticide. Porque realmente isso daí tira muita vida, pessoal. Muita vida mesmo. Vamos ver onde é que ele vai. Opa! Ele tá vindo pra cima com tudo, né? Deixa eu dar uma pressão aqui. Deixa eu bater ele na frente um pouquinho. Vamos ver se eu consigo... Ai, caramba. Nossa, que maravilha. Vamos lá. Esquivar no mesmo lugar, né? Porque a pata dele tá no... No caminho. Vamos bater o máximo que eu puder. Peraí. Dá o counter. Não, não pegou. A gente bate mais. A ideia da lança é isso. A gente vai ficar cutucando ele aqui até umas horas. Ai, caramba. Deu... Não tem problema. Tomou um belo Dundana ali também. Counter. Toda vez que ele fizer isso, eu vou tentar o counter, né? Pra ver se eu consigo aparar o golpe ali, né? Vamos lá. Eu tenho que prestar muita atenção no que ele tá fazendo também, né? Arrabada pro lado ali. Errei. Defende pro lado certo. É mais ou menos na parte central ali, a defesa desse golpe, né? Opa, opa, opa. Ah, pensei que o rabo ia pegar nas minhas costas. Já fiquei com medo. Ó. Não. Ah, não pegou meu counter. E dá-lhe HP. Vamos ver onde ele vai primeiro. Beleza. Não tô com o debuff. Ótimo. Vou afiar novamente. Manter sempre no azul o máximo possível. Não é pra dar mais dano aí sempre, né? Ah, eu tentei acertar a pata dele ali, mas não deu muito certo. E ele já logo soltou o ataque mais forte, né? Pegou um dano de mount aqui na pata, mas eu acho que não... Não tá o suficiente ainda pra eu... Opa. Eu tô falando aqui, ele preparando o ataque ali, né? Ainda bem que eu percebi. Beleza. Caiu. Vou virar pra volta de cá. Deixa eu virar a câmera, né? Se não ninguém vê nada. Aqui onde eu tô batendo, eu poderia cortar o rabo dele. Mas eu não sei se vai ser... Se eu vou conseguir, né? Porque essa quest aqui, ele... É bem resistente ainda. Teria que bater bastante. Teria que eu tava com arma com um dano maior ali pra cortar o rabo. Beleza. Hum... Deixa eu colocar a defesa aqui. Ó lá. Ele tira um... Um HP mais ou menos, né? Na defesa. Opa. Nossa, quase. O problema é que eu fui empurrado pra lava, né? Ai, meu Deus do céu. Tava batendo ali, ele deu o ataque novamente. Ele deu o quê? Umas três vezes esse ataque? O gato me curou um pouco, mas... Mano, o Reckermann tá muito violento. Deixa eu sair daqui da lá. Olha como minha vida tá indo embora. Nossa, sério. Eu ainda tô com o debuff. Eu não vou fazer nada enquanto eu não tirar esse debuff. Porque se eu tomar um dano dele, com esse debuff aqui, vai pegar, tipo, duas... Duas vezes mais ali o dano. Duas... Ou... Acho que é duas vezes e meia, três vezes mais. Sei que é muito dano a mais. Não compensa mesmo deixar esse debuff aí, né? Você pode simplesmente tomar um golpe que você achava que era normal e morrer. Ah, estourou aqui a parte do peito dele. Eu não lembrava disso. Tá aí, galera. Curiosidades que... Eu realmente não lembrava desse... Que acontecia isso, né? Opa, vou bater aqui. Ótimo. Ah, ele foi lá pra baixo. Bem na hora que acabou ali a minha estamina no máximo. Mas ainda bem que ele tá perto. Se não, ele ia soltar aquele golpe mais forte dele de longe. Ia ser um pouquinho complicado. É esse ataque aí mesmo. Vamos bater aqui. Opa. É esse ataque dele que ele solta... O tornado ali, né? Que é o... É o Blast, né? Que o... O Palico Covarde tinha falado no começo, né? Falou que foi justamente o ataque que acabou com o barco lá, né? Opa. Esquivar aqui pra esquerda. E continua na pressão. Esquiva pra esquerda. Continua na pressão. Nossa Senhora. Acho que pegou nas minhas costas isso. E eu já tomei o debuff de novo, ó. A defesa foi lá embaixo. Eu não gostei pra vocês ainda, pessoal. Mas dá pra vocês dar start, né? E ir na parte de status e você consegue ver a defesa. Putz, acho que agora eu não vou chegar a tempo. Eu vou indo pro lado de cá, que é o lado mais fácil de esquivar. A gente vira de costa e se joga. É, esse ataque é muito forte. Eles não vão querer tomar isso aí. Deixa eu já dropar aqui. Pra estamina... Pra não gastar estamina, né? Isso aqui é muito útil numa quest dessa. Nossa, acabou também o pudim aqui. Bem na hora que eu tava preparando meu ataque aqui, né? Eu seguro aqui. Vamos lá. Vou continuar cutucando ele aqui na barriga, né? E aí, o que você tá fazendo? Bom, deixa eu usar um pudim aqui logo. Ah, ele tava agarrando ali o Joe, né? O meu palico. Nossa, não sei se ele não me acertou, né? Não sei se ele foi menor. Agora vai pegar na defesa. Vamos lá. Tá bom. E meu HP, ó. Deixa eu afiar rapidamente. Fechou aqui. Vamos lá. O HP tá sempre descendo, né? Você tá defendendo os ataques dele e o HP tá sempre descendo. Opa, sentiu, né? Lembrando que aqui é o lugar que eu dou mais dano, né? Na cabeça. Eu tenho o Weakness Exploit. Peraí. É um lugar seguro de ficar, né? No Accanture. Mas tem que tomar cuidado, né? Seguro principalmente pra uma arma que tem defesa, né? Vamos lá. Opa. Nossa, eu levei o terremoto primeiro, mas eu não perdi a arma. Não entendi o que aconteceria, mas não tem problema não. Opa, não. Aqui eu vou tomar. Vou defender. Beleza. Defender o grito. Não vai pegar mais. Eu vou me reposicionar. E dar um counter aqui na cabeça dele. Ainda bem que não pegou debuff, né? Acho que esse descer aí não pega debuff, não. Só pega... No caso, fogo, né? Eu tô pegando fogo ali. Também não... Também não fiquei dessa vez. E depende do jeito que esse goto acerta também, né? Mas cuidado que o rabo dá uma estilingada ali, né? Dar um dummy de mount aqui. Não. Errei. Nossa senhora. Ele já partiu pro ataque na hora. Não pensou duas vezes. Opa, opa. Eu tenho medo de ficar nessa posição e às vezes ele acertar... Aí... Às vezes ele acerta as costas do personagem. Olha lá, ele fez de novo. Ele tirou a minha defesa, me deu um tapinha, tirou bastante HP ali, só fazendo esse pequeno movimento, né? Eu pensei que eu não ia defender. Eu juro que eu pensei que eu ia morrer agora. Eu preciso achar uma chance de sair fora daqui. Pra poder tirar esse debuff. Eu não posso simplesmente tirar a arma aqui do nada. Agora eu tenho uma chance. Esperar o momento certo, né? Beleza. Pra vocês verem por que eu falo que esse monstro, ele... Come potions, né? No caso. Eu tô com duas mega potions apenas. Eu acho que ele já tá perto de ser finalizado aí, né? Ele já apanhou bastante. Opa, opa, opa. Mano, sério? Ups. Nossa, em cima da hora deu tempo. Vou bater aqui na cabeça dele. Nossa, já quebrou e deu o mount. Perfeito. Perfeito. Eu acho que agora eu já vou dar um belo de um dano nele ali, né? Porque ele vai cair, ele vai tomar dano no lugar mais fraco dele, que é a cabeça. Se eu não perder o mount, né? Então deixa eu me concentrar aqui. Beleza. Aê, certinho. Você sempre para ali, logo perto da cabeça e pronto. Tá aí. Finalizado. Eu não imaginei que... Eu imaginei que ia demorar um pouco mais ainda, né? Mas realmente eu vim com uma arma muito forte contra ele. A fraqueza maior dele é dragão, né? Porém, quando ele fica nervoso... Eu lembro que no Monster Hunter Freedom Knight, no Monster Hunter Portable 3rd, quando ele fica nervoso, ele fica mais fraco contra Thunder, né? Eu não tenho certeza se essa informação também é 100% correta, né, pessoal? Mas é uma coisa que eu lembro mesmo, que quando eu jogava, eu usava bastante Thunder. Justamente por causa das partes que ele fica nervoso. Porque a maior parte da quest é que ele fica vermelho, não é mesmo, né? Então você vai dar mais dano quando ele tá nervoso, o que o Thunder compensa, né? Mas ele tem uma grande fraqueza contra a Dragon também. Nossa, tá dando uns glitch aqui na tela. Mas pelo menos deu uns glitch depois de finalizar a quest, né? Infelizmente o sistema de passar a imagem pro computador não é totalmente perfeito, né? Mas tá aí, né? Finalizamos o Accantor. E a próxima quest também vai ser uma quest daqui, né? No caso da Urgente, eu tô fazendo uma Urgente Quest de Low Rank, né? Que nem por ser Urgente Quest de Low Rank, ela é uma Quest de Low Rank. No caso do Accantor aqui, ele pede pra ser HR-7 ou acima, né? Então você só consegue fazer mesmo tranquilamente essa Quest quando você tá no High Rank, né? E mesmo assim tem que vir bem preparado, né? Trazendo Adamant e Cid, vindo com uma defesa boa ali, né? Caralho, mas eu ainda aumentei o meu HR aí, ó. Que beleza. De Melster Hunter encontrarão um novo monstro, né? No caso, os filhines que você manda lá pra caçar recurso, né? Eles vão ver se tem alguma coisa relacionada à história aqui, né? Dessa Quest aqui na vila, vamos ver. Ah, é verdade. É o Palico Covarde, né? O Palico Covarde aqui na Sunslug Island, né? Olha ele aqui, ó. Vou conversar com ele aqui de frente pra eu ver a reação dele também, né? Tem que obrigado muito... Ah, peraí. Ah, tá. Ele falou que ele tava de olho nessa última caçada e ele viu, né? Como é que eu fui corajoso, né? Como é que a Hunter foi corajosa, no caso. Peraí. Ele falou que ele viu um pouquinho do que pode ter sido a bravura do pai dele e a mãe dele. Ele faz uma piada ali, ele fala pau-paus, que pau é tipo pata de gato, né? Ele sempre faz umas brincadeiras assim, falando com coisas de gato, né? Será que... Eu disse Raur, né? Ele falou que ele não está mais com medo. Raur? Será que ele perdeu o medo agora? Ele falou... Até o meu gaguejo, né? Foi embora, né? Só que foi embora, ele falou ali, né? E é tudo graças a essa medalha aqui, a Mamãe Miau. Peraí. Ah. Ele entende direito. Ele falou que é por causa da medalha e depois ele falou que também graças a uma menina que tem a nação Zang Island que cuidou dele, né? Ele falou... Eu quero que você fique com essa medalha. É um presente precioso do meu pai. É um signo de coragem. Símbolo, desculpem. Símbolo de coragem. Eu sei que eu disse que eu não ia pedir mais favores, mas por favor, me faça pelo menos um último favor. Eu quero que você me faça ser o seu palico. Raur? Agora ele está falando esse Raur aí, né? Parece tipo um leãozinho. Eu nunca conheci a Mother's Meals Hubby. Tipo, acho que é a turma da mãe dele, né? Ah, peraí. Ah, tá. Provavelmente ele não deve ter conhecido o Hunter que ficava junto com a mãe dele, né? Ou a Hunter. Ele falou, mas ficar junto comigo pode me trazer coisas boas, né? Ele também traz uma armadura chamada o Bannerman Armor, né? Que no caso aí é pro Feline, né? Hum. É só você me dizer que quer me levar junto com você e eu vou estar aqui esperando, né? Ele falou que vai esperar pra sempre aqui, né? Vamos lá, vamos contratar ele, vai. Não sei se eu vou utilizar ele, né? Eu não sei que nível que ele vem, mas pelo menos vamos contratar ele. Tá contratado. Aqui a chefe também quer falar alguma coisa. Ó, bom dia, Hunter. Bom dia. Me desculpe, Dancer, peraí. Ela falou, o brilho nos seus olhos me lembra bastante do meu marido. Como assim, mano? Meu personagem é feminino. Como é que vai, mano, lembrar seu marido? Ah, ele olharia pra mim bem assim quando ele voltava de uma caçada, né? Hum. Ah, eu tô lembrando alguma coisa também. O que é que o time do Tch. Ah, ele falou que tem bastante... Ela falou que tem bastante valor em tirar um pouquinho do tempo pra ensinar... Como é que é o valor da coragem, né? Da bravura, né? Pro offline lá. Se você puder guardar um pequeno segredo, você inspirou até eu. Eu acho que você deve pegar o White Scruff. Eu não lembro o que é esse White Scruff. Levar com você. Ah, ela tá falando do offline, né? Pra levar o offline comigo, né? Hum. Hoje é um bom dia para novos começos. Olha para essa... Pro tempo, né? No caso, ele falou. O sol vai baixar eventualmente. Hum. É verdade. Mas pense no que você pode fazer enquanto o sol não baixa pelas aquelas águas. Como a gente tá numa ilha, ela pode estar olhando pensando no sol no horizonte, né? Bom, pessoal. É isso. A gente finalizou aqui a quest do Palico Covarde, né? Bem bacana mesmo, afinal. Uma coisa que eu lembrei é que a mãe, no caso, o pai do Palico, ela ia para caçadas, no caso, junto com o marido do chefe da vila. Foi uma coisa que veio na minha mente agora. Que eu lembro de algum diálogo ter falado isso. Bom, mas é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí da caçada ao Acantor, né? E a gente vai caçar mais uma quest bem complicada aí também, na próxima. E é isso, galera. Deixem o like aí, se inscrevam. E nos vemos aí na próxima caçada. Falou, pessoal. Fui!